Fala, mãe de tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altarez e você está no canal G-Tech Gameplay. E hoje nós estamos aqui com o Realme GT 5G, o top de linha, custo-benefício mais barato de 2021. E hoje vamos fazer o teste de jogos nele, para eu mostrar para você como é que ele é o desempenho dele no Genshin Impact. Como você pode ver, ele está aqui e é a versão de 12GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, tem o Snapdragon 888 5G, 5 nanômetros de 2,84 GHz, tem a GPU ADN 660 e faz uma pontuação no AnTuTu de 813.851 pontos. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh. A sua tela é uma tela Super AMOLED de 6.43 polegadas Full HD+, que tem uma taxa de atualização de 120 Hz. E você pode ir em configurações e ativar essa taxa de atualização de tela. Quando você vem em display, você tem a opção de colocar uma imagem mais detalhada ou uma cor melhorada com HDR. No entanto, você tem que ativar uma dessas opções aqui. E aqui em mais, você pode colocar a quantidade de frame rates da tela. Você pode colocar para detectar automaticamente ou para deixar em 60 Hz ou em 120 Hz, como eu coloquei aqui. Com relação à bateria, vou mostrar para vocês aqui que a bateria dele está em 99% e a gente vai fazer o teste do Genshin Impact e vamos ver para quanto que vai cair essa bateria, dependendo do tempo aí que a gente estiver jogando, beleza? E lembrando também que ele tem um carregamento super rápido de 30 minutos. Então, você colocando ele no carregador, com 30 minutos, ele vai de 0 a 100%, beleza? Então, vamos abrir aqui o Genshin Impact. Lembrando que se você quiser adquirir o Realme GT, o link dele está aqui na descrição. Lembrando que essa versão aqui é a versão chinesa e você vai ter que importar aí na AliExpress. AliExpress está com o melhor preço. Vou deixar o link aí na descrição para você adquirir, beleza? Então, já ligando o jogo aqui, como vocês podem ver, ele estava em 99% e já vou dar play aqui no cornômetro antes mesmo mesmo de abrir o jogo. Então, vocês podem ver quanto tempo que vai demorar para abrir o jogo e também quanto tempo vai demorar para a bateria dele começar a cair e ir descendo. Pronto. Jogo já carregado. E agora eu vou mostrar para vocês que aqui no lado esquerdo, se você passar o dedo assim, você vai abrir o Game Mode. E aqui você vai conseguir bloquear algumas funções do seu celular. Por exemplo, a notificação, ligação, mensagens e outros aplicativos você consegue bloquear aqui também. Você consegue aumentar e diminuir o brilho da tela aqui e você consegue ativar a vibração se o game suportar. Você também consegue melhorar a sensibilidade do touch, colocando aqui o touch da tela, né? Você também consegue mudar o foco aqui para colocar o Game Mode. Você ativando esse Game Mode, você vai bloquear o alarme, notificação, chamadas, as notificações que aparecem aqui em cima, os gestos de navegação, que é passar o dedo para o lado e o assistente de jogo também. Bem, e se a gente apertar aqui em Performance Mode, a gente consegue ver que ele está no modo baixo e aqui ele está no modo balanceado e aqui em cima você pode colocar no modo Pro Game, que aí vai deixar o seu jogo muito mais poderoso, vai deixar o celular ainda mais poderoso para poder carregar melhor o jogo e isso vai gerar um aquecimento. No momento agora o celular está bem frio, ele não esquentou ainda, não estou sentindo aquecimento nele, isso porque os gráficos dele não estão no máximo. Então assim que você vem aqui em Configurações e coloca os gráficos dele no máximo, está vendo, ele está só no alto, se eu colocar aqui no máximo, no Hi-S, e colocar também a 60 FPS que é o máximo que ele roda, o celular começa a esquentar um pouco, mas não fica insuportável na mão, beleza? E também a gente pode ativar o modo GT, que é o que dá o nome nesse celular. Então você vai vir aqui em Notificações e vai apertar aqui o modo GT e pronto, agora ele está ativado para poder levar o máximo de potência aí para o celular. Então vamos fazer alguma missão aqui, olha. Vou fazer essa missão aqui, que é uma missão que está próxima desse teleporte, para vocês verem aqui o jogo funcionando, beleza? E lembrando que se você está gostando desse vídeo, deixe sua curtida aqui e comenta qual jogo você quer que eu faça o teste aqui no canal, tá bom? Então vamos ali para essa missão aqui, que é matar aquela bolona ali, olha. Vai. Beleza. Vou usar essa bichinha e aí eu mudo para ele. Ih, agora já era para esse, ó. Você pode ver como que o jogo roda muito bem. Apesar desse celular ele ter 120 FPS, né? Você só vai conseguir rodar o Genshin Impact no máximo a 60 FPS. Eita. Porque o Genshin Impact só roda os jogos no máximo a 60 FPS. Se você achar um jogo que roda a 120 FPS, você vai conseguir rodar tranquilamente. Pá, agora eu congelo ele. Pá, agora eu congelo ele. Vou pegar a Amber, porque a Amber destrói os escudos. Eita. Agora eu pego ele. O vento com fogo é muito forte, galera. Ó. O vento com fogo é muito forte. Vem, vem. Então, vocês viram aqui. Vou jogar muito tranquilamente. Agora, aqui nessa região aqui, ó. Ele já está esquentando bastante. Mas, mesmo assim, ainda é suportável com 5 minutos de jogo. Quanto mais tempo você vai jogando, mais ele vai esquentando. Aqui nessa região da tela está um pouco quente também. Nessa região daqui. Eu sinto meu dedo um pouco quente. Mas, tipo assim, dá pra jogar ainda. Como esse jogo... Como esse jogo... Ué, o que que tem uma interrogação ali? Ah, não. Como esse jogo, ele tem uma qualidade muito bonita. Ele tem uma qualidade muito bonita e você quer jogar nos gráficos máximo. Só que não tem tanta diferença, assim, do gráfico médio pro gráfico máximo. Então, você pode, por exemplo, colocar no gráfico médio. Que vai dar pra rodar muito bem o jogo também. Só a questão do FPS. Que pra você aumentar o FPS. Ele consecutivamente aumenta bastante aí. A questão do gráfico. E aí acaba meio que... Pra você rodar ele no... No alto FPS. O jogo vai esquentar. Então, você coloca 30 FPS aí. Rodando no gráfico alto. Que dá pra você jogar tranquilamente sem o celular esquentar demais a sua mão. Não tem mais. Mata esse cara pra ele parar de ficar fazendo chuva. Destruir o escudo dele. Onde você gosta disso? Ele funciona. Vamos lá. 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 Esse combo de vento com fogo é muito bom. Acho que não tem nenhum baú pra eu pegar aqui, não. Ó. Agora nessa região tá bem quente, dá pra sentir bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o FPS. Olha só, tá rodando a 55, 60 FPS, tranquilamente cravado lá em cima no jogo. Tá consumindo aí 60% do GPU e 46 a 50% da CPU. E aqui a questão do game mode, né? Tem a questão de colocar o gamepad. Mas nesse jogo aqui não tem como você jogar com o gamepad nele. A não ser que você utilize um aplicativo que você configure o gamepad. Só que aí você tem que olhar direitinho porque o jogo pode dar ban se você usar, por exemplo, Octopus ou algum outro dispositivo de gamepad. Beleza? Mas como vocês viram aqui, o jogo tá bem bonito. Olha só, na qualidade máxima. Ó, tá bem bonito. Deixa eu abaixar um pouquinho o brilho. Olha só. A qualidade do jogo tá bem bonita, ó. Deixa eu afastar mais um pouco. Ó, tá bem bonita a qualidade, ó. Com as gramas aqui, olha. Bem bonito. Roda tranquilamente aí. E como você pode ver aí, com o FPS a 60 FPS cravado, que é o máximo que pode colocar. E tem essa questão aqui do autoplay. Se você ativar o autoplay, quando você tirar o jogo, por exemplo, você saiu do jogo, aí você vai, mexeu no YouTube, mexeu no Facebook, Instagram, utilizou o celular o tempo todo. E aí, quando você quiser jogar esse jogo de novo, ele já vai tá aberto, rodando em segundo plano. Então, você apertando nele aqui, ele vai tá parado exatamente aonde você deixou o jogo. Então, ele vai tá sempre rodando o jogo em segundo plano. Então, vou mostrar pra vocês agora como que tá a bateria dele com 12 minutos rodando o jogo, beleza? Então, olha só. A bateria dele tava em 99% e com 12 minutos de jogo caiu 4% aí de bateria. Então, vocês podem fazer o seu cálculo aí e agora ele caiu mais 1%. Então, vamos supor aí que a cada 10 minutos ele caia 4%. Então, ele vai cair uns 24% a cada hora. E como ele tem um carregamento rápido, então, assim que ele começar a descarregar bastante, vem lá pros 10% assim, você para de jogar um pouco, coloca ele no carregador e depois de 30 minutos você volta. E aí, vai poder jogar por mais 4, 5 horas tranquilamente, beleza? Lembrando que aqui no jogo também, quando você vai lá no Game Space, você consegue saber o quanto tempo que a bateria vai durar nesse gráfico. Olha só. Se você usar no Pro, você vai ter 3.8 horas de bateria, que daria 4 horas de bateria. Se você colocar no modo mais baixo de poder, ele vai ter de 4.6 horas de bateria pra você jogar, beleza? Então, é isso. Se você gostou do Realme GT, o link dele tá aqui na descrição. Comenta aí qual vídeo que você quer assistir, qual jogo que você quer que eu jogue, qual celular que você quer que eu trago e também o review completo dele vai estar lá no canal Tecmundo, que eu vou estar lançando em breve lá, beleza? Então, é isso. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Tem juízo e até o próximo vídeo. Abraços.